Porque eles se conectaram com outras pessoas que não são da Barra do Ribeiro de alguma forma. Comunicação, emoção, história. História. E aí é inadmissível que aqui em Pelotas a gente tenha três times. O Pelotas... O time na Série A do Gauchão, mano. É inacreditável, cara. O Pelotas tem uma baita estrutura aqui. Tem uma baita torcida também. Tem história. Tem mais de 100 anos. Aí vem o time do Barra do Ribeiro que tu tá dizendo. E tu faz toda uma comunicação diferenciada. De alguma forma eles estão se comunicando de forma diferente. Porque não tem história, tanta história quanto esses times com mais tempo de vida. Tu entende? Só que sabem se posicionar. Cara, genial. Por falar em história e conexão. Pedrinho, Pedrinho na área. Muito obrigado, cara. Pô, tu é um querido, cara. Obrigado pela forma como a gente se comunicou ali e o teu cuidado com a gente. Pô, tu é um querido, cara. Mano, que isso, cara. Como eu disse pra vocês, o mais importante aqui é conhecer mais duas pessoas boas, tá ligado? Com o mesmo propósito. vocês aí são trabalhador, gente boa. É com vocês que eu quero me unir, tá ligado, mano? Show de bola, cara. Dá um abraço ao teu irmão. Pode crer, cara. Eu agradeço de verdade. Já disse, vamos marcar de vocês virem aí no estúdio, acompanhar. Depois a gente sai pra jantar, sei lá, pra se conhecer aí. Beleza. Que massa, meu. Pô, outra coisa. Pô, outra coisa. Tu é aí do... O futebol entrou no Brasil por aqui, cara. Entrou por Rio Grande, mano. Os ingleses trouxeram esse esporte pra cá. Aqui, o estádio mais antigo do Brasil é a Boca do Lobo. Tá aqui. E o vovô, o primeiro time do Brasil, tá ali em Rio Grande, mano. Nós temos muita força, muita influência, muita história. Tchau.